Pois vejam bem, hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2015. Segunda-feira, dia 4 de maio. E as grandes revistas nacionais continuam não largando o osso. Vejam bem, aqui a revista Veja. O juiz Moro vê mais longe. Não larga o osso. E a revista tem uma chamada de capa que diz assim, por que a soltura pelo Supremo dos empreiteiros presos no Lava Jato não representa o fim da esperança dos brasileiros de que os corruptos vão para a cadeia? É a estratégia do juiz que a revista Veja está revelando aqui. Se os ministros Teori Zavascki, Gilmar Mendes e Dias Toffoli acham que ao libertarem aqueles nove empreiteiros, resolveram os problemas, enquadraram o juiz Sérgio Moro, eu recomendaria que lessem essa reportagem aqui. Sinceramente, recomendaria. Porque o que diz a revista exatamente é o seguinte, tem algumas personalidades muito queridas aí de todos eles, principalmente do governo de Lula, que ainda não foram para a cadeia. Olha, é gente de primeira grandeza, como, por exemplo, Marcelo Odebrecht, o presidente da Odebrecht. Todo mundo vive e se pergunta, mas como que Odebrecht ainda não foi para a cadeia? Não foi para a cadeia ainda. Está na lista. E Andrade Gutierrez, né? Bom, esses... Os dias de Marcelo Odebrecht parecem que estão meio contados aí a se supor por essa reportagem da revista Época, que aí também não está largando o osso, não. Veja só, Lula, o operador. A reportagem, ela contém detalhes aqui, investigações que começaram no âmbito da Polícia Federal e do Ministério Público Federal para apurar crimes relacionados, no mínimo com tráfico de influência. Quando o Lula ainda era presidente da República, né? Ele fez negócio com todos esses balandros aqui, olha aqui. O presidente da República Dominicana que ele ajudou a eleger. Mandou até o João Santana lá, que começou a ser investigado agora também pela Polícia Federal. Então esse aqui, olha, o presidente da República Dominicana. Depois a Odebrecht foi lá depois dos dois espertos aqui conversarem e pegou contratos bilionários. Está tudo em detalhe aqui na revista, né? Esse outro aqui, olha, outro esperto aqui com quem o Lula costumava, costuma-se conversar, que é o presidente de Gana, o John Mahama. Depois de várias visitas do Lula, olha lá na República Dominicana, aquele Luiz Dulce, que foi secretário-geral do Lula na presidência da República, que hoje está no Instituto Lula, chegou agora, no ano retrasado, passado, a visitar o presidente da República Dominicana em nome do governo brasileiro. O cara não é nada demais dentro do governo, né? Então, ele está aqui, olha aqui. O organograma da coisa é esse aqui, olha. Lá o Lula abraçado com o Chávez, quando o Chávez era vivo, né? Depois encaminhando o Marcelo Odebrecht lá embaixo para fazer negócio. O Luciano Coutinho, o presidente do BNDES, para liberar o dinheiro, claro, porque tinha que liberar o dinheiro, né? E aqui, depois, no final, a construtora Odebrecht recebendo. Olha aqui. Esse aqui é só sobre o Lula. A coisa está... Pelo que eu vejo no Lava Jato aí, nessas coisas todas, é a primeira vez que eu vejo investigarem diretamente o Lula, Ministério Público Federal. Aí o Lula vem ao público e diz, essas duas revistas aqui trocando por... É a mesma coisa, né? Aquele linguajar dele, culto, né? Do Lula. Não é as revistas, né? O problema não é a poltrona na sala. O problema não são as revistas, é o que está nas reportagens. É o conteúdo. Como dizia o Brizola, o conteúdo, né? Das reportagens. Isso é o que interessa. Isso aí, ele simplesmente, ele não fala sobre esse assunto, né? Não, não. Ele não entra na discussão do conteúdo. Aliás, isso é uma velha tática dos partidos de esquerda, do PT, né? Não entra no conteúdo das denúncias. Ah, o Políbio Braga disse que eu sou ladrão. Não, ele não diz, olha, eu não sou ladrão. Isso aí é aquele cara desqualificado, entendeu? Ele precisa ver porque ele estava caindo no meio da rua. Tem nada a ver com a história, né? Então, mas... Essa gente, eu não sei, não vai ficar impune pelo jeito, não, né? Vão ter que dar um jeito antes no Sérgio Moro, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal. Esse pessoal não tem nada a ver com a oposição. Não são da oposição, não são do PSB. Eles representam instituições da República. E estão agindo como deve agir. Ao contrário de muita gente que não está agindo como deve agir. Inclusive lá no Supremo Tribunal Federal. Agora mesmo o Estadão deste domingo aí revelou relações muito íntimas, se é que se pode dizer assim, entre o ministro Dias Toffoli e o Léo Pinheiro, que é o ex-presidente da OAS, né? Que é aquele que fez aquela denúncia da semana passada contra o Lula, o sítio do Lula, essas coisas ameaçando contar tudo que sabia. E no dia seguinte foi solto pelo Dias Toffoli e os seus colegas lá do Supremo Tribunal Federal. Pois eles dois aqui, olha aqui, está tudo provado no Estadão de ontem. Então as coisas estão se pondo. E por último, eu quero assim, registrar aqui para vocês duas... Pessoal que não é de Porto Alegre, não acompanhou, a repercussão na imprensa nacional foi muito pequena, não sei por que razão, mas foi muito pequena, que aconteceram incidentes assim, inéditos com a presidente Dilma Rousseff aqui em Porto Alegre, neste final de semana. Ela veio para passar o feriado aqui, de 1º de maio, o feriadão, veio a Porto Alegre, logo que desembarcou na sexta-feira, foi almoçar com o seu ex-marido, o ex-deputado Carlos Araújo, na zona sul de Porto Alegre. Uma boa casa, nada demais, à beira do rio Guaíba. Quando se deu conta, lá pelo meio da tarde, uns jovens, meninas e rapazes, foram lá, eles se intitulam a Banda Louca Liberal. Tem vários vídeos deles aí no YouTube. Eles foram para lá, para frente, e começaram a cantar palavras de ordem contra a Dilma. Tem que botar na cadeia a Dilma, impeachment. Essas coisas todas aí que vocês estão acostumados a ver agora. O pessoal da casa baixou a cortina e tal, a Dilma ficou mais um pouco lá e foi embora para um apartamento que ela mora ali perto. Tem um apartamento ali perto. E ficou por isso aí. A mídia aqui de Porto Alegre registrou isso aí. Mas no sábado, no sábado de tarde, aconteceu outro incidente, esse mais grave. Na frente aí do apartamento da Dilma, na zona sul de Porto Alegre. Aí já dezenas e dezenas de pessoas se concentraram do outro lado da calçada e fizeram manifestações de hostilidade da presidente pedindo o impeachment dela e cadeia para ela. E a presidente passou meia hora dessas manifestações, pegou o carro e se tocou lá para Canoas, para o aeroporto e fugiu para Brasília. A Dilma está ficando especialista em fugir, vocês não acham? Primeiro ela fugiu da televisão no dia 1º de maio com receio de levar um panelaço em todo o Brasil. E ia levar mesmo. E agora está fugindo da própria casa em Porto Alegre, porque não pode ficar lá. Ela vai acabar ficando refugiada lá no Palácio da Alvorada, em Brasília. Até quando? Até quando tomar um impeachment, provavelmente, né? Ou então até quando terminar o seu lamentável mandato de presidente da República. Então, ao contrário do que vocês podem supor, as coisas não estão paradas, não. As coisas estão andando, né? Por mais esforço que façam os ministros do Teori Zavascki, o Gilmar Vendes, o Toffoli e mais todos os seus aliados, o PT, o governo Dilma, o Michel Temer. Os dias estão contados. Ou estão sendo contados. O solzinho aqui está forte hoje. Nessa manhã são 8h40, né? Um sol forte. Temperatura de 13 graus em Porto Alegre. Uma massa polar caiu sobre o Rio Grande do Sul. Eu volto amanhã, terça-feira, dia 5 de maio. E aí E aí E aí E aí